Chama Dodo! Mas quando eu mando o meu solinho, a galera enlouquece, mas quando eu mando o meu solinho, a galera enlouquece, E se liga a galera que a festa vai começar Reculei meu paredão só pra ver o rabetão pulsar Já mandei no WhatsApp, no grupo do solteiro Vídeo da novinha ficando, sentando daquele jeito Se liga a galera que a festa vai começar Reculei meu paredão só pra ver o rabetão pulsar Já mandei no WhatsApp, no grupo do solteiro Vídeo da novinha ficando, sentando daquele jeito Quando mando meu solinho, as novinhas enlouquecem Vai, vai Mas quando mando meu solinho, a galera enlouquece Estourou papá Mas quando mando meu solinho, a galera enlouquece Mas quando mando meu solinho, a galera enlouquece Cuida menino Corta do piseiro Chama todo Chama todo Chama todo Chama todo Quando eu passo de Hilux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Gosta de cavalo e da minha relux As novinha quando eu chego eu digo assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo meu paredão As novinha fica louca na pegada do vaqueiro E ela pira na pegada do patrão Andar na minha relux só porque tenho passinha Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de Hilux a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Gosta de cavalo e só da minha relux As novinha quando eu chego eu digo assim ó Gosta de gasolina Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E quando eu ligo meu paredão As novinha fica louca na pegada do vaqueiro E elas pira na pegada do patrão Andar na minha relux só porque tenho passinha Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Chama, dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Ela sentou uma vez e tá apaixonada Vou baixar o banco do carro hoje que tu não me escapa E deixa de vergonha que eu sei que tô safada Então me diz novinha o que você quer que eu faça Então me diz novinha o que você quer que eu faça Onde tá novinha o que você quer que eu faça Joga pra cima, Doutor! Picha pisada, brega! Telefone de contato! 73-98851-0760, TM Produções! Vai! Ela citou uma vez, e tá apaixonada Vou baixar o banco do carro, hoje que tu não me escapa E deixa que vergonha, que eu sei que tu é safada Então me desnovinha, o que você quer que eu faça? Então me desnovinha, o que você quer que eu faça? O cara vai chovando, vai começar a loucura Para o carro abaixo o banco, vai começar a loucura O carro tá balançando, o fogo tá amando Então me vou sentando, vou sentando, vou sentando O carro tá balançando, o fogo tá amando E vou sentando, vou sentando, vou sentando O carro tá balançando Estoura! Boa! 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 Tamo junto, meu parceiro, custa, meu rosto, divulgações Pedro e C10, mídia em foco Já é isso da mídia, tem de C10 o moral oficial Barão da mídia, tamo junto, papai Já tá botou! A Califão, vai, vai Isso é pisar da brega, menino Vai, todo! É hoje que o bicho pega, tá tudo liberado Eu tô no cabaré cheio de quem é do meu lado Uma cê tá com carinho, outra cê tá com maldade Tô pagando, tô gastando pra fazer sete selvagem Tô pagando, tô gastando pra soca, checa com vontade Soca, checa, cacheca, 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 cacheca Vai! Soca, cacheca, 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 cacheca Estourou! O ritmo de divulgações Soca a checa, a checa, a checa, a checa com vontade Brota no piseiro papá Cuida menino que cê pisar na brega Cê deverão 2021 papá É juro, beba gravações, estourado Chama Dodô É hoje que o bicho pega, tá tudo liberado Eu tô no camarão, cheio de queiga do meu lado Um acerta com carinho, outro acerta com vontade Tô pagando, tô gastando pra fazer sexo selvagem Tô pagando, tô gastando pra soca a checa com vontade E soca a checa, a checa, a checa, a checa com vontade E soca a checa, a checa, a checa com vontade E soca a checa, a checa, a checa, a checa com vontade Soca a checa, a checa, a checa com vontade Soca a checa, a checa, a checa com vontade Urâmina não divulgações sem checa Isso é pisar na bega papá O forte abração, pareja um paqueiro de luxo Sabera a tribira, tamo junto menino Esse é a pisada brega Liviam mp3.net Jus de gravações Se prepare, mozão Se entregue na minha putaria Chama, Dodô Isso é a pisada brega, menino Eita, pisando na gota serena Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré O Ítalo de Bugaçotes Aqui assim Só tem mulher gostosa Redutudas poderosas Não tem perreco Não tem fofoca Se tiver mulher Eu pago e vou embora Aqui só tem gostosa Joga pra cima, Dodô Paredão, me ajude Tamo junto Paredão, brinquedo É nosso papá Carreta, transvai Aí, mozão Se entregue toda pra mim, vai Estou Esse é a pisada brega, menino Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai, vai Isso é a pisada brega, menino Aqui assim Só tem mulher gostosa Redutudas poderosas Não tem perreco Não tem fofoca Se tiver mulher Se tiver mulher Eu pago e vou embora Aqui só tem gostosa Joga pra cima, Dodô Vai, vai, vai Ou então divulgações Sente a quadra Cola no meu pincel, menino Ai, mozão Muito obrigado por me dar muito prazer Chama, Dodô Chama, Dodô Chama, Dodô Chama, Dodô Chama, Dodô Esse é a pisada brega, menino Chama, Dodô Começou tomar uma dança do meu piseiro De repente eu vi, já tava daquele jeito Um dedinho na boca, jogando o cabelo Entre um de sapadinha, me olhando daquele jeito Começou tomar uma dança do meu piseiro De repente eu vi, já tava daquele jeito Um dedinho na boca, jogando o cabelo Entre um de sapadinha, me olhando Ela com uma saia, descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão, a outra no rabedão Ela com uma saia, descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão e a outra no rabedão Isso é pisada brega papá, brota no meu piseiro Um forte abraço ao paredão que bota em nós Paredão treme, treme, paredão demoridão Quando sou toma uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Um perninha na boca, jogando o cabelo Gentil de safadinha, me olhando daquele jeito Quando sou toma uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Um perninha na boca, jogando o cabelo Gentil de safadinha, me olhando Ela com uma saia, descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão e a outra no rabedão Ela com uma saia, descia mostrando a calcinha E de repente eu vi, já tava daquele jeito Um perninha na boca, no rabedão E se a pisada beija papá CD atualizado, o verão 2021 Estourou de novo É eu diferenciada quando dá uma sentada E novinha que você experiente No quinhado e rodiquinha no piseiro Jogando seu bumbum fatal A festa tá rolando, meu paredão ligado Faz a sentada agressiva Que eu vou te machucando do jeito que você gosta Vai pelo jeito que você gosta Sobe, rebola, batrena, tchau que me confusa Sobe, rebola, batrena, tchau que me confusa Ela lança o seu poder e soca, soca a noite toda Lança o seu poder e soca, soca Lança o seu poder e soca, soca Ela é diferenciada quando dá uma sentada Mostra aí novinha que você é experiente Louquinha de rodiquinha no piseiro Jogando seu bumbum fatal A festa tá rolando, meu paredão ligado Faz a sentada agressiva Que eu vou te machucando do jeito que você gosta Sobe, rebola, batrena, tchau que me confusa Sobe, rebola, batrena, tchau que me confusa Ela lança o seu poder e soca, soca a noite toda Lança o seu poder e soca, soca Desce, rebola, batrena, tchau que me confusa Sobe, rebola, batrena, tchau que me confusa Ela lança o seu poder e soca, soca a noite toda Lança o seu poder e soca, soca, soca Desce, rebola, batrena, tchau que me confusa Sobe, rebola, batrena, tchau que me confusa Ela lança o seu poder e soca, soca a noite toda Lança o seu poder e soca, 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 soca O que é que eu não digo, meus sonhos? Sem te aconhida aqui Tamo junto, meu parceiro DJ Bruno Mix Alisson Z10 Piseiro Raiz Piseiro do Matuto Os estourados do Instagram Chama todo Isso é pisar da prega do meu E o chão C10 Romário C10 Ela faz um movimento Ela vem mexendo a raba Ela faz um movimento Ela vem mexendo a raba Você tá concentrada Fica concentrada Você tá concentrada Ela vai jogar o poder Poc-poc na sua vara Você tá concentrada Ela vai jogar o poder Poc-poc na sua raba Fica concentrada Ela vai jogar o poder Poc-poc na sua danaba Você tá concentrada Fica concentrada Chama todo Ela faz o movimento, ela vem jogando a raba Ela faz o movimento, ela vem jogando a raba Você tá concentrado, estourou pra prazer Você tá concentrado, que o carro tem a vida Ela vai jogar poder, foque em foque na tua vara Ela vai jogar poder, foque em foque na tua vara Você tá concentrado, carneta, transforma Vamos juntos, vai jogar poder, foque em foque em foque na tua vara É tão mocegão, é no 과, papai Você tá concentrado, é o chão, chão da foto Mário C10, limpia o mp3.net Você tá concentrado, chuste gravações Ela vai jogar poder, foque na tua vara É nóis meninos estourados O que dá o motivo, eu sonho, eu sonho Isso é pisada brega papá, CD atualizado 2021, estourou de novo, come pisei Empurra pisada brega Repertório novo, pisada brega melão 2020, fico tudo papá Chama Doutor E se quiser dar brega, vai tocar em todos os prédios do nosso Brasil Quando chega sexta-feira, nós bota pra rasgar Com focos, ponta, tio, perco, piseiro, virota Com minha conta ilustrada, nosso poeira levanta O índolo de divulgações Mas tretei o chão da mulherada, tudo louca, dando trundada no paredão Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Hoje vou tá viragem, respeitado e desmantelou Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Só chega em casa segunda, porque eu sou raparigueiro Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Hoje vou tá viragem, respeitado e desmantelou Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Só chega em casa segunda, porque eu sou raparigueiro Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Hoje vou tá viragem, respeitado e desmantelou Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Só chega em casa segunda, porque eu sou raparigueiro Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Hoje vou tá viragem, respeitado e desmantelou Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro Só chega em casa segunda, porque eu sou raparigueiro Pim, pip, piseiro, nós gostamos do piseiro O oito divulgações, sente a qualidade Gosta do piseiro, só chega em casa segunda porque eu sou um raparinho Essa é pra tocar em todos os paredões e som de mala do meu Brasil Vem com tudo, pisa da brega Chama na bola 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 Chama na bola